Oi, abre a roda que hoje a noite é das marias E noite de lua cheia, vibra a magia Oi, abre a roda que hoje a noite é das marias Meu ilúcio chamou e o cruzeiro tremeu O portão se abriu e a catacumba estremeceu Meu ilúcio chamou e o cruzeiro tremeu O portão se abriu e a catacumba estremeceu E a Curimba levantou A Maria chegou E a Curimba levantou A Maria chegou E a Curimba levantou A Maria chegou E a Curimba levantou E a Maria chegou Vem Curimba, Maria 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 E noite de lua cheia, vibra a magia E noite de lua cheia, vibra a magia E o Ilu te chamou, e o cruzeiro tremeu O portão se abriu, e a carta com o estremeceu E o Ilu te chamou, e o cruzeiro tremeu O portão se abriu, e a carta com o estremeceu